É a ponte, depois da introdução e também sempre nas voltas do solo, quando acaba o solo e o final. É o para pa pa pa, para pa pa pa, sempre com acento. Em cima de Ré Mixo, né? Era a característica da época também de pegar várias bandas daqui e fora. Esse tipo de levar. Padrão de Iron Man. Então é. Isso é a ponte.